E antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo, isso não me ajuda demais, tá? Bom vídeo. A música, Laposa, se for aquela, ô Michelle, se for aquela música tut-tut nada a ver, tipo, que não tem nenhuma letra ou algo do tipo, pode, tá? É NCS as músicas. Tem direito autoral, mas eu paguei por eles. Entendi, abre ai para as dicas. E nobizinha? Exaust, curar aqui embaixo e flash. Legal. Não, não. Não, não. 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 Pelo menos uma por season, né? Tyga é tipo o Sheldon do Odd Rift? O pior é que o Atua é gay também, né? O Sheldon é aquele nerd lá, né? É. Eu não sou nerd. O Jim Parson. Você é nerd do Odd Rift? Eu sou. Claro que é. Eu sou normal, não. E nerd não é normal, não, Tyga? Não foi isso que eu quis dizer. Quer dizer que eu sou um não nerd, né? Eu vi uma série, eu vi um clipe no YouTube que era ele, só que criança. É, tem uma série dele criança. Ah, errei. Ele é todo nerd, criança. Hum, Ignite veio logo depois. Ele tem ultimate? Ah, ele tem ulti. Meu Deus. Não vi. Deberia ter só flashado. Ativando a flash. É, eu não consegui. Vocês assistem ao Michel? Terminou agora, né? Eu não tanquei. Os primeiros episódios. Não, e olha que eu sou... The Big Bang Theory é a série que eu devo mais ter assistido na minha vida. Mas eu não tanquei. É, e é do mesmo autor. Mesmo diretor também. Olá, boa noite. Boa noite, Kimiko. Kimiko. Eu tô chegando, Tyga. Não tem ulti assim. Ela tá sem flash. Ela tá sem flash. Cuidado aqui atrás. Cuidado aqui atrás. O flash foi hackstack, tá? O que? O dela? O meu. Gastaram coisas ali. Muito tempo de controle do grupo. Ela não tá em flash também não. Tá, tá, Tyga. Tá. Nice. Tô muito tempo no céu sem fazer nada. O Sheldon, ele é protagonista do Big Bang? É um dos. E depois se tornou o principal. Mas é um dos. Em teoria, os três protagonistas são o Sheldon, Leonard e a Penny. Só que os outros personagens crescem muito. Sim, cresce muito. Cresce muito. A série vira muito... Todos os personagens evoluem bastante durante a série. Pegam, viram bem protagonistas. Tem arcos muito bons, muito bem escritos. Você sente os personagens evoluindo de forma... Com sentido. Mas só tem série do Sheldon? Não. A do Young Sheldon, sim. Mas vai ter outra agora... Se eu não me engano, vai ser do irmão dele. É screen, não é? Mas o irmão dele é protagonista? Então. Nesse Young Sheldon, o irmão dele... Ganha muito protagonismo. Porque o ator é muito simpático e tal. Agora vai ter o The Brother Oficial Beach. O Sheldon. É, vai ter. É o que dizem, né? Não sei se vai rolar, mas... É o que dizem. Vai acabar, mano. Queza. Deixa eu só pegar a gola aqui. Empurrado. Empurrado. Um Frientes nerd? Frientes é muito bom, né? Como pode? É, mas sem o racismo, né? Tem racismo em Frientes? É... É só uma série que... Demora... Papo de... Dez temporadas pra ter um personagem negro. E ela é uma personagem secundária que... É completamente descartada na série. Você descreveu o Genshin Impact? Que é a namorada do Ross, né? É. O que eu acho de Bastão das Eras pra agragar super? Bastão das Eras, de forma geral, é um item ruim no Odd Rift. Talvez depois do buff seja menos. Mas ele continua muito ruim em suporte, de forma geral. É caro, não dá CDR, que é o que você mais quer de suporte, geralmente. Demora pra estacar, embora aceleraram isso agora. Qual o melhor suporte do Odd Rift? Provavelmente o Lulu. Que erro. Graga suporte não é o melhor tanque, mas ele vai fazer tanque. Eu vou fazer tanque. É só mandato de primeiro item. Isso não é quando você tá na frente, assim. Eu só não tô gostando de Flash e Hextech pra ele, e no competitivo é full usado. Tem como dar aí? Flash e Hextech? Não. É, desculpa, Nubizinho. A gente tá em carro e eu não falei que ia fazer isso, né? Desculpa. Imagina se a gente tivesse um dispositivo pra se comunicar, tipo, vou pular neles aqui agora. Aprende, Laposa, como faz. Então você não falou também. Não, falei, vou pular neles aqui agora. Não, você é o Aurélio, você não pulou neles. Eu voei neles. Então você tá mentindo pro seu time. Realmente meteu essa ao vivo, assim. Tipo, a impressão minha, jogar trio é só, tipo, muito mais fácil. É muito mais fácil. Por que você acha que as pessoas sobem de ela tão rápido, Tiger? Você acha realmente que tem tantos jogadores bons de wide-rift que pegam, sei lá, a challenge é com 250 partidas, jogando solo? É mó tranquilo, mó fácil. É menos estressante, você só se diverte, fica zoando o outro. É, então. Me derramou o que é esse, que mandou o que agora é esse. O flash não saiu. Tem que aproximar mais esse flash do... Ah, mas eu vou. Tô vazando, viu, Nubis. Quando você se sente sendo o melhor manso sobre wide-rift? Um mentiroso, se eu falasse a mesma coisa. Tem tanta gente melhor que eu. Sabe jogar de Alistar? Sabia. Sei mais não. Muda esse layout pra ontem. Pois é, né, pai? Quem sabe botar o flash aqui em cima. É o que eu uso muito isso, né? Com muito campeão meu. Mas aí pra me reacostumar vai ser difícil. A gente dá um nela. Ela vai ter que ultrar. É, meu Deus. Morreu. Ela meteu, eu prefiro morrer do que perder a vida. Nossa, você tá falando bom com esse boneco, hein? É pra isso que a gente treina. Né? É a ideia, né? Meu principal erro com ele é... Não entender o tempo de casting das skills. Ah, isso aí é fácil. Então. Mas é 100% que o campeão precisa aprender, tá ligado? É a coisa mais importante dele. É a tentativa de cair, né? É a tentativa de KS, velho, hein? Não, eu só tive a mesma ideia que você. Não tem mina pra isso, não. É, a gente não pôs isso aqui não, tá ligado? Eles vão começar a resetar e é capaz de perder o jogo assim. Olha ele sendo o Tyga, olha ele sendo o Tyga. Olha aí, calma, eu tô esperando... Olha ele sendo o Tyga. Não, aí você fica sozinho. É. Olha ele sendo o Tyga. O Tyga é isso daqui que vocês acabaram de ver, time. Só me julgam, né? Não, é porque assim, ó. Quando você tá de Aurelio com mais de 200 poeiras, você consegue colocar um E ali na frente do Nexus que ele puxa as duas Weaves. Aí você pega... Não, não, isso eu sei. O que você queria fazer, eu sabia desde o início. Tal qual eu sabia o que ia acontecer você querendo fazer isso. Enfim, julgamentos. Por que o nome do Laposa é Laposa e não Douro Aventureiro? Não entendi esse comentário realmente. Douro Aventureiro realmente é muito perto. É, né, porque tem o Raposa não pegue, né? Caramba, mas o Atrox é um boneco, né? Eu não sou um boneco, né? Aí o que eu faço? Eu pago a conta, né? É GG isso aí? É uma Lulu, né? Não, mas Cintra e Chibana tão voltando, né? É, mas assim... É, né? É. Aparentemente é GG, né? Flopzinha! Minus! Ela não consegue bater através deles. Pô, foi muito quase 79 de HP. Faltou um Bragas lá pra dar um hit, né? É. Olha lá o que falta também. O amigão e os dois amigos... Até agora não tanquei isso. Como pode? Do nada, sim. E eu acho que eu salvei ela, né? É, esse tirador é eu. Morreu. Ele vai perder esse jogo porque você queria pegar... É, porque você queria pegar uma wave a mais, né? Não, mas aquilo não teve nenhuma correlação, né? Não, imagina! Ele só perdeu todo o tempo da partida. Morreu. Patrox? Morreu. Eita, não, não. Time. GG. GG não. Massa no Baron. Ah, ele não matou. Não, é pgg porque agora a Tristana tá num pico de poder que ela joga solo, pô. Lentidão, Lulu. Vê de novo. Tá, e aí? Meu Deus, eu tava mutada aqui. Nice. Morreu, mas valeu pra... Tá bom, matei ela. A Anabizia tava em silêncio esse tempo todo porque ela tava mutada, não é possível? Sim. Eu não acredito. GG, então, agora, né? Será? Eu acho que é. Tem quatro contra dois só. E o Atrox, ele matou a Shivan. É, GG, vai. É, GG. Calado, me deito. Carregando, me levanta. Mas, gente, essa característica do Tygan é a mesma que faz ele ser um jogador tão bom, tá? Um burro. Não, destemido. Ah, você não falou um burro, não. Você falou um burro. Um burro. Então, vou ensinar pra vocês o conceito da build que eu tô usando no Gragas Support, tá? Eu já tô começando a ganhar umas partidas com ele e esse vídeo aqui, ou no pós-vídeo, sei lá, vou te explicar pra vocês. Aproveitaram que perguntaram na live e vou explicar pra vocês. A primeira coisa é, o Gragas Support, ele é tanque, tá? Ele não é AP. Ah, mas... AP. Tá? Em todos os campeonatos, ele faz tanque. Então, esquece AP. O Gragas Support, ele é tanque. Geralmente, você vai querer essas runas daqui. Tá? Embora eu não estou usando tão bem Flash Hag Stack de forma agressiva, mas é uma build tão forte que simplesmente você vai querer usar ela. Gelinho. É fonte da vida, porque ele aplica muito bem com a primeira na lane. Carapaça ou ventos revigorantes, de preferência a carapaça, porque ele já tem muito sustain. Crescimento excessivo Flash Hag Stack. É a build dele. Beleza? Nas runas. Você vai precisar de crescimento se você quiser fazer o Armog de primeira. Senão, você pode pegar Tenacidade também. Já a build, se você estiver ganhando na lane, e não for um jogo difícil, tão difícil, você faz isso daqui. Mandato o Armog e os dois itens, vai depender do jogo. Beleza? Mandato o Armog e os dois itens, vai depender do jogo. Contra muito AD e muito campeão que entra no seu time, você troca o mandato por Zex, faz o Armog de segundo item, e o resto vai depender do jogo. Tem muito dano híbrido do outro lado. Tem muito dano híbrido do outro lado. E você não tem tanto campeão que vai entrar na sua composição, é muito que você vai atrás dos caras, aí você faz o Armog de primeira, dupla guarda de segundo pra tancar, e o resto vai depender do jogo. Pode fazer manopla glacial também, se quiser. Em suma, depende de cada partida, mas em teoria é isso daí. Tá? Tchau. 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 Tchau.